A galeria está pronta, as duas bocas dos dois lados bem abertas, uma para receber, a outra para sair, né? E aí para frente segue, vai bater lá na avenida do CPA, nós vamos girando devagarinho o drone, mostrando essa galeria gulosa, mas tem um pé de manga aí que dá umas mangas da gosto, é doce como mel. Então o prefeito, o governador, quem executa a obra, está ali de plantão, né? Por quatro anos. E se for um governo bom, consegue mais quatro anos, tá? Então não tem negócio de fazer bico, né? Se a gente mostra todo dia, ou três dias, ou uma vez no mês. É obra pública do mesmo jeito, né? Já demos o sinal, vamos embora para cima das máquinas primeiro. E claro, a presença de Catrini na obra aqui hoje, com o Elisiário, eu estou vendo que está rolando uma Coca-Cola aqui. Só vocês mesmos, obrigado Elisiário, obrigado Catrini pela atenção. Um abraço a Catrini, um abraço a Elisiário. E aí, ó, a moçada aí, ó, aos tratores, as motos niveladoras, não param. Morro da oração, nós já temos asfalto aqui, viu? Depois daquele dia tem asfalto. Vamos devagarinho aí. Tarde de sábado. O canal de obras está na Avenida Contorno Leste. Vamos baixar um pouco essa câmera. Vamos ver o pedaço de asfalto novo que teve aqui, nós perdemos? Vamos lá. Contando que não tem nenhum fio cruzando a pista, né? Está aí. Daqui a pouco está emendado. Aqui já asfalto, amigos e amigos, não é imprimação não, viu? Está bonita a imagem. Que colorido, que fim de tarde. Esse vídeo é gravado, né? Nós estamos atentos à parte de cima dos fios que estão nos dizendo aqui. Vamos até no final desse asfalto. Aumentar um pouquinho a velocidade. Aí a gente volta. É claro que vai ser um contra-sol danado. Está aí. O asfalto está aqui, né? A calçada já está aí. Porque a gente fala calçada no meio é a ciclovia. Vamos girar e voltar. De mostrar essa movimentação e também os trabalhos de entradas, né? Na hora que nós estamos vendo. Olha, agora dá para ver direitinho com o reflexo do sol a parte que está asfaltada. É essa, né? Aí agora dá para ver direitinho. E a imprimação à direita já no jeito. Para receber capa, hein? Andou muitos trabalhos aqui. Hoje foram três vídeos. Esse é o terceiro vídeo. Nós vamos deixar para apresentá-lo no domingo ou na segunda. Dia do trabalho. No dia primeiro que é feriado também. Então nós estamos mostrando Essa quantidade de vídeos gravados todos no sábado para que não falte vídeos para os amigos e amigas do canal assistirem durante esse feriado. Inclusive e principalmente os trabalhadores das obras, né? Que sempre quando a gente está gravando eles estão no trabalho. Não, no trabalho eles estão. Sempre quando vai passar, né? Que está no ar. Eles já estão em casa, estão cansados, vão descansar. Para voltar no outro dia cedo, né? Porque eles madrugam aqui. Para começar no batente de novo. O engenheiro responsável pela obra. Doutor Sica Preza. Um abraço ao Toninho. Encarregado, o encarregado Zé Reis. Não sei se o doutor Willian ainda continua aqui. Está aí o pessoal mostrando o local do trabalho. Olha aí, está mostrando onde passar. Nós não entendemos. Vamos só olhando. Vamos lá ver o que eles estão fazendo ali nas entradas. Bora. Seguindo esse carro aí. Olha aí. Todo esse trajeto estava por asfaltar. Já está asfaltado. As entradas que eu estou falando são essas, ó. Que foi feito o asfalto novo. E olha aí. Tudo caprichadinho, de acordo com o que manda o figurino. As equipes estão ali na frente, ó. Caminhão de massa asfáltica está aí. Olha aí. Vou virar o drone. Para fazer a imagem. De frente, porque se não, não pega. Porque a massa é preta, né. Aí não dá um reflexo para a gente ver. Mas está aí. Vamos voar de lado. Para que a gente mostre a próxima entrada. Está aí também feita. Vamos levantar a câmera para mostrar. E vamos seguindo. Mostrando no detalhe os trabalhos da HB20, da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Eu estava falando sobre dinheiro público hoje. Então, eu estou enfatizando nesse ponto, aqui mesmo. Aqui mesmo, o financiamento é da Caixa Econômica Federal. É com dinheiro público. Mas quem toca a obra, quem pegou o dinheiro para fazer a obra, foi a Prefeitura. Também continua nas mãos de quem foi eleito pelo povo e que faz. E que executa as obras. Que é a Prefeitura Municipal de Cuiabá. Então, de um jeito ou de outro, é o seu imposto, é o seu pagamento de tarifas, negócio de detran, de carro, de tudo que juntando vai bater aqui, amigos e amigas. No benefício para a população. Então, o prefeito, o governador, quem executa a obra, está ali de plantão, né, por quatro anos. E, se for um governo bom, consegue mais quatro anos. Vamos ver se a gente acompanha os trabalhos aqui. Até a Vibro foi acionada. Esse dia eu esqueci do nome da Vibro Acabadora. Eu estava chamando ela de motonivelador, mas que coisa, hein? Está desaprendendo. Está aí. É aqui que está concentrado o trabalho. Eu quero ver se vai passar o rolo chapa aí. Vamos ver o que está parado aqui à minha direita. Tem um equipamento. Olha ele aí, ó. E é ele mesmo, hein? É o amigo rolo chapa mesmo aí, ó. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Então, não tem nenhum bicho de sete cabeças aqui, amigos e amigas. O que houve foi muita chuva no mês de março, né, que acarretou do trabalho no andar, né? E paralisou os trabalhos, tá bom? Então, o canal tem a parceria com a JB Galpões, com a Casa e Loja de São Paulo. É por aqui que tem um fio, né? Então, por aqui nós já jogamos para a direita e vamos levantar devagarinho o drone. Olha como é que passou a moto aí. Nós levantamos bem alto para que nós não tenhamos problema com esses fios. E jogando um pouquinho para cá, né? Vamos. Esse sentido que nós estamos indo é o sentido da MT 251, né? Essa avenida principal que passa, que corta, uma das principais nessa região é a Avenida Jurumirim, que está aí aí embaixo. À direita, eu sempre digo e lembro dos amigos David e Cris, né? Cuxipó do Ouro, Ponte de Ferro. À direita, Chapada dos Guimarães também. Olha lá as serras. Vai embora para esse mundão do meu Deus aí. E para a esquerda, a grande CPA. Nós temos o Jardim Brasil ali perto, um pouco antes. E para Nalto, Novo Horizonte, Altos da Serra 1 e 2. Todo esse povo maravilhoso dessa região que nos acompanha. O nosso muito obrigado. Não é live, mas é claro, é um vídeo gravado. Eu posso falar mais cadenciado, né? E aí a parte de baixo que já teve uma boa drenagem, né? Nessa parte aí. Ficou bem caprichado. Está faltando acabamento ainda. Muita manilha. Vocês estão vendo também. A galeria está pronta. As duas bocas dos dois lados bem abertas. Uma para receber, a outra para sair, né? E aí para frente segue. Vai bater lá na avenida do CPA. Nós vamos girando devagarinho o drone. Mostrando essa galeria gulosa. Mas tem um pé de manga aí que dá umas mangas. Dá gosto. É doce como mel. Eu estava falando sobre o dinheiro público. Porque a gente esquece, né? A gente mostra essas obras. E acostuma, falando do governador, do prefeito, né? Eles estão lá para executar. Pode parecer chato da minha parte. Mas eu estou deixando bem claro isso. Para que as pessoas caiam na real. Que isso aqui não é obra privada. Nenhuma das obras que nós mostramos. E quando for privada, a gente diz. Tá? E aí tem que ter autorização por expresso mesmo. Então, não tem negócio de fazer bico. Se a gente mostra todo dia, ou três dias. Ou uma vez no mês. É obra pública do mesmo jeito. Ninguém tem a posse. E determina o dia e hora que alguém possa vir mostrar. Não só para esse povo que vive aqui. Como toda a população brasileira. Como é que está Mato Grosso? Aquele rapaz lá mostra. Rapaz de 82 anos. O Nélio Oliveira. Ele mostra lá de Cuiabá. Eu tenho um amigo meu do canal. Eu falo amiga e esqueço até o nome do canal. Mas vou deixar na descrição do vídeo. Ele mostra muitas obras em São Paulo. Interessante o canal dele. Para vocês que gostam de obras. Olha aí. Quanto asfalto foi feito, hein? Nós só mostramos no comecinho daquele dia. Então, ele mostra obras privadas também. Prédios. Nós evitamos de fazê-lo. Porque é obra privada, né? É que tem uns prédios bacanas aí. Umas obras bacanas, né? Tudo financiado pela Caixa. Pelo Banco do Brasil. O nego desce o cacete. Na hora que precisa de financiamento. Aí serve, né? É que tem uns prédios bacanas. 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 É que tem uns prédios bacanas.